Mais um primão aqui. Ah é, temos que tirar o título então, o clickbait. Vou tirar aqui o clickbait, é mentiroso. Vamos de C4. Se tiver no meu limpar de jogador, o último fica de buy. Se tiver 5, vou jogar 4. Então aqui, dá mais 7, ele vai jogar, não? H3, só posso não olhar um pouco. H3, só posso não olhar um pouco. C5, cavalo F3 eu volto, né, que acho que tá firme. Cavalo E4 de novo é possível. Mas aí, cavalo F3 talvez. É, essa linha tem dado bem certo, essa linha. Tem dado bem certo, cavalo F3. Cavalo C6, esqueci na verdade. Mas aí, descer e vamos torcer pra ficar bom, né? Vocês querem emoção ou não? Vocês querem emoção? Ele tinha um D4, e deu eu jogar, deixando descoberto aqui na cara do meu rei. O cara nem considerou, né? Esse é o xadrista armênio, de verdade. O cara tão sólido, que o cara tem um D4 aqui, que vai virar uma baita confusão. Ele joga o mais sólido ali. Captura o peão, coloca a dama em jogo. Esse é o xadrista armênio, de verdade. Posso fazer esse, será? É, D4 e eu jogar e ir pro D4 ali. Ih, animal, não vi esse golpe. Ah! Caramba, errou agora, né? É, tem jogo ainda. Ah, tá ok. Tá interessante aqui. De repente ficou interessante, né? Porque eu tô bem estável aqui, apesar do meu rei estar em F1. Não, ele que não quis emoção, né? Eu provoquei o cara. Eu ia levar um descoberto ali. Ele podia tomar vários peões meus. Mas ele nem considerou. Aí, dama E2. Isso B3, ganha na dama. Parece que ganha na dama, mas aí, dama E2. Eu saio do cheque. Eu saio do ataque e cubro o cheque, né? Eu já posso... Ah, tomar essa é a loucura, né? Ah. Ah, olha o senhor eu posso fazer agora, trocando, né? Forçando a barra. Forçando essa barra aqui, é gostar de você. É, né? Ah, tá bom. Tá estável aqui, eu acho. G3 agora ou não? G3, rei G2, é ruim pra aquecer aqui, mas eu preciso botar minha torre pra jogar urgente, né? Isso aqui seria muita alegria, né? Botar a torre por aqui. Isso é engraçado, né? Por que ele tomou o peão em A2? É uma boa pergunta. É de graça o peão, né? Tava totalmente de graça o peão. Vou defender o peão. Não tem nenhuma ameaça ainda. Pô, eu realmente não queria mexer o peão de G. F4, se der certo, seria uma coisa linda, né? Peão toma, dama D3. Dama G3 aí ganha, né? Droga. Assim, ele tem que ver que pode capturar aqui, né? Mas eu vou fazer cavalo F3. Esse aqui acho que eu perco mesmo, né? Dama G3 e mate depois. Então eu tô brigando ele a calcular já. E eu dou o truque nele, né? Porque eu não vou tomar em D3. E se ele tirar a dama aí, rei F2, aí eu tô quase ficando 100% firme aqui, hein? Quase. Ele não viu ainda a sequência. Ah, respeitou, olha. Agora rei H2 melhor ainda, né? Eu tenho isso aí. G5, tô IC1, vou jogar. Aí tô IC1. Legal a sequência, né? TILM. 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 TIL. Se inscreva no canal. 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 E aí